Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou o Fábio e antes de começarmos não esqueça daquele super like. De se inscrever-se é a primeira vez aqui com a gente também de comentar. Pois sua opinião é muito importante e não esquece de seguir nossa página no Facebook. Então chega de enrolação e vamos ao vídeo. Não é só a história de uma bela princesa que é envenenada pela terrível madrasta que ambiciosa ser a mulher mais bonita do mundo. É a vida de Margarete von Valdeck. A nobre era filha de um senhor da Bavaria e irmã de um homem que explorava os trabalhadores de uma mina até que estes desenvolvessem deficiências físicas impeditivas que continuassem a trabalhar dos anões. A madrasta de Margarete queria ver-se livre dela e enviou-a para Bruxelas, onde esta se apaixonou pelo príncipe Felipe II de Espanha. O sentimento não era mútuo e o príncipe mandou envenenar a mulher.